Eu não sei o porquê que você foi mudar desta forma Eu me sinto tão só Eu pensei que você fosse diferente Mas eu sei que me enganei Me iludi com as suas juras de amor Meu coração sofre com sua falta Oh, meu coração chama pelo teu nome Oh, não consigo esquecer Eu não posso entender O porquê você me deixou Perdi meu amor Meu amor Eu pensei que talvez eu pudesse superar tudo de uma vez Não foi tão fácil assim Oh, oh, oh Ouça amor Você pode até disfarçar Mas a mim você não engana Diz pra mim Esse é seu jogo de amor Meu coração sofre com sua falta Oh, meu coração chama pelo teu nome Oh, oh Não consigo esquecer Eu não posso entender O porquê você me deixou Perdi meu amor Meu amor Meu amor Eu não sei o porquê que você foi mudar desta forma Eu me sinto tão só Oh, oh Meu coração sofre com sua falta Oh, oh Meu coração chama pelo teu nome Oh, oh Não consigo esquecer Eu não posso entender O porquê você me deixou Perdi meu amor Meu amor Meu amor Perdi meu amor Meu amor Meu amor Perdi meu amor Meu amor Meu amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh.